O que é a Igualdade de Fé e Filosofia? A Igualdade, a Fraternidade, o Amor Incondicional e a Paz Individual e a Paz Planetária. Nós seguimos os preceitos dos Mestres da Grande Fraternidade Branca, que é um conglomerado de seres que já venceram o mundo da matéria e hoje auxilia nesse momento de transição planetária através das hostes celestiais. Fazem parte desta Grande Fraternidade Branca anjos, arcanjos, serafins, querubins, elohims e grandes avatares e seres que desencarnaram e que nos orientam para que como civilização humana nós possamos avançar tecnologicamente sem nos esquecer da nossa conexão com o Divino, com o Sagrado no nosso coração. Então aqui nós somos um centro ecumênico e nós temos várias energias, vários rituais e vivências e meditações gratuitas por semana. Nós convidamos vocês a conhecer melhor o nosso trabalho. Quero apresentar para você, aqui é o Príncipe Oronassis, é uma das emanações que guia o trabalho da Paz. Aqui nós temos uma energia através do chacra cardíaco, que é o centro, que na realidade é o seu cartão de visita com o plano espiritual, onde você vai ver um cálice. O cálice simboliza a elevação da consciência humana, uma borboleta que é o símbolo da transformação, da transmutação e também nós temos toda a energia, tem ali uma estrela de seis pontas, que é a força da união dos elementos da natureza e a força do sagrado. O Príncipe Oronassis tem a energia de Xambala, no centro da bem amada Mãe Terra, tem uma cidade de luz que orienta a egrégora da energia maior do amor incondicional na Terra. Nós temos um grande ser que se chama Sanat Kumara, que eu não tenho nenhuma imagem dele aqui agora, mas ele veio de Vênus para auxiliar a Terra nesse momento de transformação e fundou no centro do planeta a cidade de luz que se chama Xambala. Um dos grandes dirigentes de Xambala é o Príncipe Oronassis. Temos aqui o nosso querido mestre Djokou, também conhecido como o tibetano. Esse grande ser foi responsável por passar as diretrizes para Anne Bezan, Anne Bezan, o coronel Alcott, Lidbiter e Blavatsky, Helena Petrovski, Blavatsky fundaram a sociedade teosófica há muito tempo atrás e foram os primeiros arquivos e livros publicados sobre os mestres da grande cidade branca universal. E Djokou é o grande ser que instruiu Anne Bezan através de uma canalização de uma oração poderosa, que eu vou fazer agora com você. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz das mentes dos homens e que a luz desça a Terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorna à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a Terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Gratidão ao bem-amado Mestre Djokou e a todos os seres da grande Vinaldo Branca Universal.